Brigamos por quê, se não há motivo? Brigamos por quê, se vivo contigo, é melhor a paz, a paz para dois. Vamos sorrir agora e caminhar depois. De mãos dadas, um sorriso, uma estrada, feita de amor. Que tristeza, nunca mais, nos amamos, fim de guerra, eu peço paz. Brigamos por quê, se não há motivo? Brigamos por quê, se vivo contigo? É melhor a paz, a paz para dois. Brigamos por quê, se vivo contigo, é melhor a paz, assim, eu peço paz. Uma estrada, feita de amor, de tristeza, nunca mais, nos amamos, fim de guerra. Eu peço paz, gerando o pneu, o som do pneu em Recife. Obrigado por assistir.